Olá pessoal estamos de volta aqui com mais um airdrop para vocês para todos nós para ganharmos um pouco mais de criptomoedas nas nossas carteiras dessa vez o airdrop é da bull100x antes da gente prosseguir é um projeto novo eu procurei em todos os lugares para ver se esse projeto realmente é existir esse projeto não é scan na verdade vocês sabem que airdrop nós não podemos não temos como saber se o projeto vai pagar outro projeto não vai pagar eu achei o nome estranho né tem um símbolo aqui que é um touro né então achei ele meio esquisito mas eu resolvi fazer o airdrop eles estão pagando na nossa carteira 600 moedas 600 moedas desse airdrop e a previsão e ainda da distribuição e do lançamento da moeda é de daqui 21 dias então para mostrar aqui que o airdrop foi pago na minha carteira vou mostrar aqui para vocês ele fala que ele paga em três dias mas agora ele pagou em cerca de 12 horas já que era minha carteira tá aqui ó tá aqui 600 bu pagou certinho tá aqui as moedas e como dir o ditado né de graça tem a injeção na testa não sei se você ficou acreditado né tá aqui como lá mais 600 bu na minha carteira e vamos ver se ele vai ser desbloqueado para a gente vender né daqui 21 dias tem aqui o site deles que eu vou deixar na descrição o site eu vou deixar o contrato na carteira já as informações aí tudo direitinho para vocês que quiserem tá fazendo esse airdrop também estarem fazendo e ganhando mais essas 600 moedas aí na sua carteira então quero que vocês vocês devem fazer então para fazer esse airdrop vou deixar o link aí abaixo para vocês vocês vão clicar nele vai vir para o grupo do telegram chegando aqui no telegram vai ver então para essa telinha que tá aqui em cima ó que esse bode pode fazer você vai clicar em start e vai vir para essa próxima tela aqui aí você já copia esta frase aqui bull token você copia e você se junta ele fala para se juntar a um desses três grupos na verdade eu me juntei aos três fiquei no primeiro me juntei e colei aqui embaixo a expressão bull token voltei me inscrevei no segundo e inscrevei no terceiro grupo nos três depois ele pede para você adicionar 3 amigos a um dos grupos aí em cima então você vem aqui um dos grupos aqui em cima vem aqui para o lado e vem aqui adicionar amigos olha só clica aqui seleciona três amigos confirma e envia para o grupo voltando se vem e se inscreve no próximo canal do canal bull channel escreve também depois se inscrever você volta se inscreve nesse próximo canal também e aí depois clica em dono depois de clicar em dono ele vem para cá mostrando as informações do airdrop mostrando o valor da pré-venda o valor de quando for estado ele vai ser listado a previsão é de um centavo de dólar certo é tanto que esses 600 bulls dá um valor de 60 dólares no lançamento é o que eles estão prometendo aí o próximo passo é seguir eles no twitter você clica abrir vai seguir então o twitter dele já está seguindo depois você vai retwittar o primeiro post e o segundo post e retwittar com essa expressão aqui hashtag airdrop copia vamos voltar aqui você vai retwittar esse aqui que está comum que é fixado se curte e dá um forte retwitt com aquela expressão lá que você tem lá tá então aí dá um tweet e aí também vai retwittar o segundo post deles e no caso é esse aqui não é esse do notebook não é esse próximo aqui bull100x também você curte e aqui e retwittar também esse aqui próximo passo ele pede para enviar o link do retwitt onde é que eu acho vem aqui em profile entendeu vem aqui no link do retwitt copia aqui copie link do retwitt e aí cola aqui envia depois ele pede para enviar sua carteira bep20 você vem aqui na sua carteira bep20 copia aqui a carteira volta lá para o telegram envia envia aqui a sua carteira e aí depois que fizer isso ele mostra a quantidade que você ganhou 600 600 moedas que equivale mais ou menos a 60 dólares nenhuma distribuída que eu não fiz ainda nenhum nenhum a clã nesse momento aqui e você vê as informações e aí aqui embaixo é só você dar um clã você clica aqui e clã você dá um clã ele disse que o airdrop foi é distribuído normalmente né cuidado clã e vai ser distribuído em três dias só que durou cerca de 12 horas 12 horas o airdrop já caiu aqui na minha carteira como vocês podem ver como vocês podem ver aqui nessa conta que eu tenho o airdrop aqui os 600 boa aqui na minha carteira normal tá aí não sei se vão pagar né é um risco que a gente corre mas o que é que nós gastamos apenas alguns minutos nosso tempo fizemos aí deixamos ele aí e vamos ver quanta gente consegue faturar com esse airdrop então para esse vídeo era só isso esse airdrop grátis sem taxa de gás que nós estamos adicionando na nossa carteira um pouco mais dessas moedas né e vamos aguardar aí a a liberação daqui alguns dias daqui 21 dias ele será liberado a gente tenta vender e o airdrop né as moedas para ver se dá certo então era só isso que eu tinha para hoje para mais esse vídeo espero que você tenha gostado se você sentir a vontade né curta aí o nosso vídeo se inscreva também se você achou interessante o canal se quiser se inscrever você pode se inscrever para que você possa receber mais conteúdos como esse né marcando o sininho aí embaixo toda vez que nós lançarmos um próximo vídeo um novo vídeo você receba a notificação das novidades tá certo então muito obrigado a todos e até o próximo vídeo